A Cotatão E Cindy, a usa dos truques E ela é um truque bonitinho, amigo, Cotatão E essa Cindy que você gostava, Zé Colmeia Ela, Cotatão Então agora ela está no circo Você ainda está agamado por ela, Zé Colmeia Olha nos meus olhos, Cotatão Você está agamadão, Zé Colmeia Gosto disso, Cotatão Mas agora que a Cindy está fazendo shows Ela deve ter se esquecido de mim, Cotatão Tá bom, podemos esquecer dela então Não posso, Cotatão Eu sinto que estou atraído por ela como uma abelha pelo mel Se posso comparar? Você é meio gordo para uma abelha, Zé Colmeia Além do mais, você ia queimar o seu pelo Cotatão, eu tive uma ideia Vou cortar caminho pela colina E então pegar uma carona com o circo Mas, Zé Colmeia O cupido está chamando, Cotatão Espere, Zé Colmeia O vigilante disse que você não pode sair desse parque Adeus, Cotatão Adeus Adeus, Zé Colmeia Adeus Eu vou sentir sua falta É o meu melhor amigo Adeus 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 O que é isso?